Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus querido, Jesus amado, que as tuas palavras me enchem de alegria, de força e de fé. Jesus, hoje eu quero te pedir que o Senhor venha nos ensinar a administrar bem tudo aquilo que recebemos. Jesus, a sermos agradecidos, a não reclamarmos tanto, com tantas coisas que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos ajude a enxergar que a vida poderia ser pior se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Se o Senhor não nos ajudasse com as capacidades, com as oportunidades, com os livramentos. Com a força nos momentos difíceis. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis administradores. Ensina-nos, Senhor, a não sermos implacáveis com as pessoas. Ensina-nos, Senhor, a sermos generosos, a sermos mansos e humildes de coração. Venha, Senhor, na nossa pequenez e nos ensina a ter um coração grande. Um coração com espaço, espaço para o amor, espaço para amar, para perdoar, para ensinar, para aprender, para fazer o bem. Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos, porque és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, aquele em que nós colocamos toda a nossa confiança. Fazer de nós, também, pessoas confiáveis, amáveis, justas e responsáveis. responsáveis nos nossos atos, nas nossas escolhas, em tudo que empreendemos, em tudo que conquistamos, em tudo que está ao nosso domínio, à nossa responsabilidade. Amém. Queremos rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém.